E aí beleza bem-vindo a mais um vídeo como é que você tá se tá bem eu espero que sim eu tô muito bem graças a Deus e é isso aí mano vamos assistir mais um FF na parada o pai tá ficando bom hein mano esse vídeo aqui vai impressionar você pode ter certeza é minha primeira mano minha primeira vez jogando squad eu acho que eu me dei bem velho lógico pessoal do squad também era novo então a gente tentou tá ligado fazer uma paradinha legal mano eu tenho certeza que vai dar bom Beleza então é isso tamo junto se você gosta desse tipo de conteúdo clica aqui no botãozinho de gostei se inscreve se não for inscrito 4 mil falta muito pouco mano ajuda no 4k com você Beleza mano então é isso bora lá vamos assistir o nosso esquadrão aí suicida o quadrão suicida foi exato vamos lá né será que nós ganha o Luca na Luca não foi Luiz aqui vai acho que vai pegar muito bom é né Ué eu que sou o líder eu vou cancelar vamos seguir o Luiz vamos seguir vamos seguir o Ander ó ó ele marcou pula viado pula aqui ó nossa ele não sabe o que ele tá fazendo mano ah foi o João a gente a gente é um um squad de três esse aqui é muito bom porque tem um bocado de coisa aqui é onde eu caio aqui é onde eu costumo cair tá ligado velho E aí Luca caraca voltou bicho mentira mano mano eu tô trombando uma pá de mochila aqui tô trombando eita bexiga tô aqui com um mano bugou eu não consigo pegar minha arma acredita aí eu troquei o botão viado eu não tô vendo o mapa viu porque eu tô e derrubei aqui cara aqui de azul matei lá embaixo matou de azul não sei quem era não viado eu sei que eu matei um lá embaixo e capa eu troquei os botões nem lembrava mano pegou aqui o do cara tava matando um outro mundo né falei eu derrubei derrubei morreu tá vindo outro lá em baixão tá aqui comigo eu roubei outro matei matei cadê o outro que eu matei que eu derrubei velho cadê vocês finalizaram boa boa garoto quase que eu me suicidei velho como assim cara eu não consigo pegar da da caixa do cara tá bloqueada espero que eu tocar esse cara aqui eu não consigo a caixa do cara tá ali ó tá bloqueada ali ó ó ó se tem alguém não sei eu não sei o que eu matei cadê eu não consigo pegar é o meu coisa tu bloqueou cara os amigos não pegar não é meu é meu lute é porque tem um aquelas opçãozinha tipo consorções poder lá na frente aí eu aí tem um que quando você mata seu primeiro você primeiro coisa você ganha um um lute especial mano eu tô só você consegue pegar não é não é do do cara ele dropa um item diferente por exemplo agora eu peguei uma amarela quatro um falei como assim ali no mapa é aquelas explosão que tem lá no código é um drone mostra a localização do pessoal é Fernando F maiúsculo G maiúsculo tudo junto ó tem um cara aqui ó tá debaixo d'água debaixo d'água ele nadou ele nadou ele nadou é finalizou como assim ele morreu afogado a ele morreu afogado velho ele se matou ele se matou sei lá bicho você conseguiu tem um cara aqui olha isso ele vem na água e morre velho ele não tá deixando eu matar mano tá acontecendo velho tá acontecendo mano você consegue encontrar meu níquilo a mano na moral sabe que eu ainda não peguei joão gelo mano eu não consegui pegar gelo em nenhuma partida ainda é porque não é ranqueada ó tem outro vindo ó olha ele cai na água e morre velho estranho mano os cara tá caindo na água e morrendo velho sozinho sozinho mano eu tô gravando depois vocês vão ver que não tô mentindo ó não tipo eles entram na água para atravessar e morre simples assim ó tá tá difícil hein ô Luiz essa motinha aí querendo morrer é desgrama você achou você achou gelo João eu não achei mano eu peguei um eu matei boa eu derrubei dois opa boa porra peguei peguei dois ali tá lá do outro lado ali ó peguei eles não 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 era não esse daqui não era não na moral morreu morreram o não não morreu caiu caiu pode ir para que ainda tem e não era but mano na moral ia levantar o amigo uma travessia boa meu Deus caraca gente boa garoto valeu mandou muito ela vai mostrar os inimigos ela ficar vermelhinha assim é que ela mostra a cor do inimigo é quando eu matei o cara foi um cara aqui derrubei vamos lá gente vamos ganhar velho será que nós ganha mano acabei de matar de derrubar acho que eu derrubei alguém acabou de morrer velho eu quero trocar minha na verdade deixa eu ver cadê é que nós não a gente tira a gente né o começo ó tão atirando em vocês aí e aí é but esse é but caraca saia eu louco eu dei também boa eu dei outro matei ali tá vindo dois aqui mano eu derrubei eu matei tá todo mundo aqui manos cuidado aí peguei 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 nossa tô representando manos caraca velho olha o tanto ali doido vamos lá é não é uá tem um squad e por que que eu peguei um bastão vamos lá tô rushando manos eu ganhei um ticket ouro ganhou um ticket ouro ganhei vamo lá manos tá vamo ganhar essa boa garoto nossa boa demais velho ganhamos eu falei eu disse que eu ia jogar bem joguei representei não representei agora eu acho que eu mereço seu like mano então já vai lá no botãozinho de gostei mano se você não é inscrito chegou até aqui falou mano eu tava em dúvida se eu ia me inscrever agora você já tem certeza clica nesse botãozinho vermelho aqui mano quer jogar comigo bora no meu instagram não esquece velho no instagram eu respondo todo mundo tá ligado lá eu passo o link do meu whatsapp e lá a gente conversa tá ligado eu respondo todo mundo que tá lá fora que tem algumas paradas lá que eu posto também que eu gosto de postar às vezes alguma coisa do setup aqui e ali beleza então é isso eu espero de verdade que você tenha gostado mano tamo junto meizão de dezembro aí o setupzão vai tá de natal tá ligado e é isso tamo junto até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti